É, eu sei, isso aqui não é muito bem um sundae, tá ligado? Mas acho que deu pra entender a piada, né? Acabei de perder meu sorvete, inclusive. Bom, senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje eu vou jogar mais um mod aí que foi recém-lançado e muito pedido por vocês também. Vocês têm pedido muitos mods sensacionais, tá ligado? Pelo menos é o que eu espero pelo tanto de coisa que vocês têm falado pra mim, tá ligado? Porque o mod que jogaremos hoje aqui é o mod da Sundae. Essa personagem aí foi criada pelo nosso querido Bebê Panzo, que inclusive já é figurinha carimbada aqui na Fundo de Friday Night Funkin', tá ligado? Explicando rapidamente aqui a respeito da Sundae, ela é uma personagem aí que enfrentaremos nesta semana. E que aparentemente se trata da ex-namorada da Karol. Além de se tratar também de uma cantora de heavy metal de 23 anos de idade, olha só, meu consagrado. Além disso, de acordo com o próprio criador, ela se trata de uma personagem bissexual e uma pessoa transgênero também. O que eu acho bem legal, porque afinal de contas isso aumenta ainda mais a representatividade dessas pessoas dentro da Fundo de Friday Night Funkin', tá ligado? E é muito importante aí que a gente tenha todo tipo de gente aqui nessa parada, véi. Considerando todas essas informações, eu achei esse mod bem interessante, eu tava louco pra trazer aqui pra vocês, tá ligado? Só que tinham mais alguns mods na frente, eu precisei esperar um pouco mais aqui, mas finalmente estamos prestes a ver aqui o mod da Sundae. Inclusive traduzido em PT-BR aí pelo nosso querido Sou Legal, cujo link do canal dele está aqui embaixo na descrição. Então muito obrigado mais uma vez por uma tradução linda de morrer, véi. Então sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas, já deixa o seu like aqui nesse vídeo pra fortalecer o trampo que a gente faz aqui nesse canal, tá? E pra não ficar de fora de nenhuma novidade, se inscreva aqui, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, Gabs, por que diabos você tá com uma luva assim e outra não, tá ligado? Pois bem, eu explico pra vocês, tá ligado? Eu passei um bagulho no dedo e tá sujo e feio pra caralho, então eu não queria mostrar pra vocês, pra vocês não acharem que eu coloquei o dedo no cu. E eu achei estiloso, sei lá, achei meio Michael Jackson, ficar com uma luva numa mão sim e uma numa mão não, tá ligado? Mas enfim, vamos então direto pra esse mod, vamos ver do que se trata antes que eu fique me prolongando ainda mais aqui. Rapaz, quem diria? Isso aqui já começou de uma maneira bem interessante, tá ligado? Se liga, véi. Temos aqui um aviso na tela logo de cara, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui. O mod contém luzes piscantes que podem causar convulsões. Deixaram as coisas piscantes ligadas? Com certeza. Já fica o aviso aí, tá? Se você for sensível a esse tipo de coisa, toma cuidado, não veja isso aqui, pra você não ter nenhum tipo de problema. Como nós não tem, eu no caso, então... Yeah, foque ama da foca, vamos ver essas luzes piscantes. Caralho, ó! Caralho! Rapaz, já começou com o puta do Motley Crue, tá ligado? Com o Black Sabbath, é foda, pica pra cacete. Sou muito fã de rock, tá ligado? Inclusive, uma das demonstrações que eu amo rock pra caralho, é essa tatuagem que eu tenho aqui, tá ligado? Que é a tatuagem do Teenage Shows D, no caso da Palheta dos Destinos, saca? Porque eu amo essa banda de paixão. E ela é um grande love letter e há várias bandas aí de métodos, anos 80, 70, enfim, cara. Amo de paixão essa banda e músicas nesse estilo eu curto pra caralho. Então, já gostei desse mod, já achei foda, tá ligado? Já dá vontade de fazer um headbang aqui nesse mic, velho. Olha isso, mano! Cara, esse efeito na tela, mano, é como se, tipo, sei lá, tivesse vibrando. Sabe quando você vê uma caixa de som vibrando de tão alto que tá, tá ligado? Chega a tremer os bagulhos? Eu acho que essa é a intenção principal, mas, cara, tá muito foda. Na arte aqui, vemos a nossa querida Sunday aqui. Parece que vai ser bem interessante esse mod. Tá muito bem feito desde já, tá ligado? Vou dar uma olhada no free game aqui. Free game, o caralho, né? Bom, pelo menos temos quatro músicas aqui, tá ligado? Então, vamos direto no modo história, porque eu estou muito curioso pra ver o que a gente vai enfrentar. Eu tô ouvindo um nananeném fudido, mano. Caralho! Ok. Eu acho que essa é a primeira música, tá ligado? Vamos lá, então, galera. Sunday Valentine, o nome da semana. O nome da primeira música é Valentine, o nome da segunda é BNB. BNB? Será que é uma referência a uma música do System of a Dawn? Não sei, B-I-O-B, tá ligado? Sei lá. E Marks é o nome da terceira. E tem uma quarta música, pelo que a gente viu no foodplay, tá ligado? Deve ser uma música secreta, sei lá. Ou uma música que vai tocar aqui também, mas, enfim. Antes de jogar... Set your keybinds? O que é keybinds, tá ligado? Eu tenho que mexer em alguma coisa no options, mano? Gameplay, keybinds. O que é isso aqui? Ah, SW... Não, tá certo. É isso mesmo que eu quero. É isso que eu quero, meu nobre. É isso que eu quero, velho. Tá safe, mano. Tá, vamos lá, então. Vamos no modo história. E vamos ver como é que vai ser isso aqui. Eu vou no hard, porque quanto mais duro, melhor, né? Aquela frase de sempre. Peraí, tem cutscene... Tem cutscene, velho! Com narração? Que da hora! Caralho, namora... Peraí, essa é a Carol! Peraí, essa é a Carol! Foi no dia do golfe! A Sundae, velho! A Sundae, velho! A Sundae, velho! Nossa, ela me representa muito, mano. Que da hora, irmão! A voz do Boyfriend, velho! Que da hora! É isso! Vai deitar na cab... Puta que pariu, Boyfriend! Puta merda, velho! Não dá o cú, mas não dá dessa, velho! Pô, que deselegante, velho! Nem na minha casa eu faço isso, cara. Ei, você é aquela famosa ex-rockstar da minha namorada, velho! Eu só faço isso na minha namorada, velho! O que acontece, hein? Ok, eu acho que isso pode ser para a tarefa. Que música vocês têm? Vem para a garagem, eu vou te mostrar. Eu não preciso nem fazer voz, porque o jogo já fez voz, tá ligado? Então, essa é uma das músicas. É basicamente, assim, nex e só uns sons. Cara, até a caixa de diálogo tá da hora. Tadinho, tá morrendo de sono, velho! Tá morrendo de sono! Coitado, velho! Você consegue cantar isso, né? Bip! Massa! Ok, vamos lá. Manda ver, Sundae. Manda ver que o papai aguenta. Vem, manda brasa. Tá, isso é o que a gente ouviu no menu principal. Vamos lá. Não! Meu Deus do céu! Meu santo Cristo! Caralho, eu tô sentindo que eu tô assistindo o episódio perdido do Pokémon no Porigol, velho. Caralho! Mano, eu achei que ia ser de boa, velho. Já começou... Nossa, ô, ô! Ô, não é querendo falar nada, não. Eu imaginei que ia ouvir cor forte pela frente. Mas isso aqui, velho? Meu Deus! Ó! Foda-se, vambora, vambora! Nossa, velho! Caraca! Nossa, até o meu olho tá ficando irritado com isso aqui. De tão pesado que tá isso aqui, velho. Caralho! Ó, o pior é que o Volcal tá foda, hein? O Volcal tá muito foda, irmão. Pronto. Parabéns. Eu quase fiquei cego. Eu tô vesgo aqui. Eu tô olhando um olho pra cada lado, velho. Eu virei uma pó de um peixe-tubarão, tá ligado? Peixe-martelo, sei lá que porra. Um peixe-tubarão é foda, né? Um peixe-tubarão é de foder, né, Gabs? Música bem fofa, bem tranquila, bem suave na nave, tá ligado? Essa aqui é uma melodia que significa muito pra mim do fundo do meu coração. Bip. É meio brega, eu acho. É uma música de orgulho LGBTQ LOL. Ok. Nice. Mais representatividade. Manda brasa. Bip. Não é bip. É bip, tá ligado? Gostei. Como que tu sabia? Pera aí, calma. Eu, eu, eu fiquei... O namorado... Eu não entendi se isso foi propostar ou não, mas eu achei genial isso. Eu achei que foi uma piada com ele falando, tipo, bip, tá ligado? Enfim. Caralho! Essa aqui tá batendo forte, essas músicas, hein? Olha! Mano, chega a mexer a casa inteira, irmão. Cara, a Sunday não tá de brincadeira, não, véi. Meu Deus do céu! Caraca, véi. Pelo que eu entendi dessa história, tá ligado? Tipo assim, eles chegaram do Golf, tá ligado? Que é aquele mod da Carol que até a Hatsune Mika aparece. Sim, eu já joguei esse mod, tá? Vocês ainda não viram o vídeo porque vai sair. Mas eu já joguei, tá? Só pra vocês saberem. Um pequeno spoiler pra vocês. Mas basicamente eles foram jogar Golf e agora eu mostro o que aconteceu depois, véi. Cara, que genial esse mod. Elas moram juntas, tá ligado? Tipo, elas são o quê? Amigas? São mates, saca? Eu acho que são romans, né? Porque não... Falar que falou que é ex-namorado. Pelo menos o que eu vi aqui falou que é ex-namorado. Então, enfim. Foda-se. Vamos lá. Essa aqui é a música mais perto da performance. É pessoalmente uma das minhas favoritas. Bip. Eu iria dizer sobre o que é, mas eu não tenho muita certeza que as pessoas entenderiam a mensagem. Bip, 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 bip. Virou uma ambulância o bicho, véi. Letras? Ah, é. Dá pra você achar elas em Assets, Data, Marks e... Essa quebra de quarta parede tá bábra, hein? Tá bábra, hein? Daqui a pouco vai o quê? Vai ficar mexendo a janela igual aquela porra daquele mod do Bob lá, véi? A letra é meio edge e política. Então eu vou só cantar as vogais. Pelo bem do jogador. Jeito inteligente de explicar o porquê que só canta vogais aqui nesse jogo, tá ligado? Vamos lá, então. Manda brasa. Bora. Só o ícone lá embaixo que tá meio genérico, eu acho, tá ligado? Não sei, não sei se é genérica a palavra. Ai! Pera, o quê? Gente do céu, esse é Guitar Hero! O jogo virou Guitar Hero, véi! Caralho! Oh, 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 oh! Eu arrepiei um pouco, por essa eu não esperava, véi. Cara, o jogo virou Guitar... Meu Deus, essas luzes, véi! Eu vou morrer! Cara, o jogo virou Guitar Hero do nada, véi. Que da hora, que da hora! Foi quando ela tocou a guitarra, eu não reparei, véi. Mas faz sentido, né? Porque Guitar Hero é os mesmos botões do bagulho. Cara, maravilhoso, véi. Olha isso, véi. Olha, olha isso, cara. Mano, saudades do Guitar Hero do PS2, véi. Eu jogava pra caralho. Só não jogava bem. Mas jogava muito, muito. Treinava pra caralho aquele jogo. É, realmente, é quando ela toca a guitarra... Cara, que fanservice maravilhoso, véi. Cara, que fanservice foda, véi. No meio da música, tá ligado? Foda-se. Vamos treinar nossas habilidades aqui. Que habilidade, Gabs? Tô se tomando rabo aqui. Ó, não tô massacrando setas aqui nesse mod, hein? Tô indo na raça, véi. Que pica, véi. Por que que tá... Por que que tá saindo música? Alta, você tá desligado na tomada ali atrás, hein? Você esqueceu... O que? Keep it down. Ai, caralho, que foda! Acabou? Mano, que bagulho sensacional, cara. Que bagulho... Mano, no meio da música. Cante-se no meio... No meio da música. Que foda-se. Que maravilhoso. Cara, amei isso aqui, tá ligado? Tem uma quarta música ainda, tá ligado? Pelo que a gente viu no freeplay aqui, véi. Que é a música Madness, véi. Puta, que... Que bagulho foda. Vamos ver essa Madness aqui. Porque pelo nome, vai ser loucura, loucura. Como diz Lian, nosso querido Luciano Huck aí, tá ligado? Nosso sensei aí. Vamos lá, vai. Bora botar pra foder. Pera, eu conheço essa música. Não é a música do Triki? É a música do Triki? Ah, não. De novo, não. Achei que tinha passado por isso. Que maravilhoso. Eu fiz um cover do Triki, cara. Essa aqui vai ser divertida pra gente jogar. Maravilhoso, véi. Maravilhoso esse fanservice, véi. A do Triki, eu ainda tenho dificuldade de passar sem massacrar os botões. Bora. Eu quero porque eu tô focado e eu quero ouvir as músicas disso aqui. São fantásticas, cara. Os heavy metal muito fodido, véi. Muito pauleira, cara. Adorei. Cara, já amei. Já amei essa personagem, cara. Achei muito foda, véi. Caracolis, véi. Mano, que maravilhoso que tá esse cover, véi. Eu acho que realmente é o Cormax ali atrás mesmo, véi. Então eu acho que eu não fiz errado, véi. E tem a bandeira ali em cima, tá ligado? Tá muito, muito da hora, véi. O cenáriozinho... Lindo demais, véi. E eu tô jogando a versão com shaders, que tem duas versões na pasta, tá ligado? Nossa. Essa música me deixa até arrepiadinho de tambor que é, véi. O mod do Triki é um dos modos mais fantásticos já feitos pela existência da humanidade de qualquer jogo, véi. Paga um pau mesmo, véi. Toca a Spurigation aí, minha nobre, vai. Nossa, olha isso, véi. Olha isso, caralho. Mano do céu. Ela tá milhão, cara. Ai, eu vou perder, eu vou perder. Pera aí. Massacra um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho pra não perder, tá ligado? Caralho. Será que a tela de game over muda? Uma coisa que eu tenho perdido bastante, tenho esquecido de fazer, são as telas de game over do jogo. Eu vou fazer uma tela de game over aqui. Caralho, que foda, que foda. Só pra ver se não muda nada, porque... Mano, o que que é isso? Cara, até... Tem até uma tabelinha mostrando, tipo... Eu acho que os acertos e os erros, a precisão, tá ligado? Mano, que foda, véi. Julgamentos, nota D. Nota D de... Dude! What the fuck? Tá ligado? Eu vou no Marx aqui. Só pra eu perder a música é pra eu ver o game over, tá ligado? Eu deveria ter ido no duro aqui, né? Mas não fui no duro. Tomei no cu. Tudo bem. Só a gente não apertar nada que a gente perde em dois palitos aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos ver se muda alguma coisa. Não. É o mesmo final, tá ligado? Mesma finaleira. Cara... Cara... Que mod... Cara... Mano... Gente, que mod maravilhoso, tá ligado? Acho que eu nunca tinha visto um mod assim com umas músicas tão pesadas e com ritmo tão frenético quanto esse aqui, tá ligado? Começou como um mod super tradicional. Ok, beleza, bacana. Vai começar devagarinho. Não, véi. O bagulho já começa mega tacado com o rock lascado na sua boca, véi. Como um amante de longa data desse tipo de música, eu devo dizer que eu me apaixonei, tá ligado? Arrepiei em diversos momentos, especialmente quando a parada mudou pra Guitar Hero, véi. Eu achei muito foda esse fanservice, velho. E além disso, eu também achei a Carol extremamente carismática, tá ligado? Amei a personagem dela. Mano, achei muito foda, tá ligado? Super elétrica, super energética. Deu pra ver com uma personagem bem divertida. E, cara, toda a produção que foi colocada nesse mod aqui, cara, os malucos até colocaram cutscene, dublagem, tá ligado? Ficou fenomenal pra cacete, tá ligado? Muito bom. Amei isso aqui. Cada vez mais os caras têm se superado no nível fanservice de qualidade, tá ligado? Tá muito bom, véi. Então, meus parabéns a todos os envolvidos. Eu espero ver mais aí do nosso querido BB Panza e da equipe maravilhosa que trabalhou nisso aqui. E este foi o mod da Sundae, senhoras e senhores. O que vocês acharam dessa parada? Vocês gostaram? Vocês acharam tão foda quanto eu? Vocês arrepiaram nas músicas? Então, não se esquece de comentar aí embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra me falar. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Então, já deixa o seu like nesse vídeo. Já sabe, né? Se você ainda não deixou, isso ajuda muito com o crescimento do vídeo, o crescimento do canal. Então, é muito importante que você deixe o seu like aqui. Se você curtiu o vídeo, tá? Se inscreve aqui também pra não perder nenhuma novidade. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. Especialmente sobre o Friday Night Funk. E eu vou me despedindo por aqui, senhoras e senhores. Eu tenho um Sundae muito gostoso pra fazer na cozinha, tá ligado? Tô morrendo de fome aqui e morrendo de sede ao mesmo tempo. Porque quando você come Sundae é porque você tá com sede, você tá com fome, você não sabe se você bebe, você não sabe se você come. Você toma um Sundaezinho, tá ligado? Dito isso, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau.